Olá, você está em Exame.com, eu sou o Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Gás, muito gás na Bolsa, e não é de Ibovespa que eu estou falando, e sim de Congás. Hoje a maior distribuidora do país teve seus papéis preferenciais classe A subindo 6,4% na máxima do dia. Já as ações ordinárias subiam mais, 11,6% na máxima. A Congás anunciou a conversão das ações preferenciais em ordinárias. O mercado vê de forma extremamente positiva o plano da companhia em aderir ao novo mercado, que é o segmento mais rígido de governança corporativa da BMF Bovespa. Para o analista da SLW corretora, Eric Wood, a mudança melhora a liquidez da empresa na Bolsa. Ele lembra que alguns investidores, em especial os investidores estrangeiros, não gostam de comprar ações que não possuem direito a voto, que é o caso das ações preferenciais. De acordo com o comunicado da Congás, a empresa vai anunciar a decisão de entrar ou não no novo mercado assim que terminar o estudo sobre a operação. Gás também para o Ibovespa. O principal índice da Bolsa brasileira chegou a valorizar 2,3% na máxima do dia, alcançando 59.244 pontos. Esse bom humor tem suas origens lá no velho continente. O principal índice de ações europeias avançou ao seu maior nível em cinco semanas nesta segunda-feira, após França e Alemanha concordarem em uma série de medidas para ajudar a resolver a crise do euro. E por aqui, quem também teve um excelente pregão foi a TIM. As ações ordinárias da empresa subiram 4,4% na máxima do dia. A TIM espera um crescimento em torno de dois dígitos nas vendas deste ano e nos próximos três anos, pelo menos. A projeção é do diretor comercial Lorenzo Lindner. A meta tem em vista o plano de investimentos da operadora, que prevê R$ 8,5 bilhões até 2013, e também sinergias com as aquisições da Interligue e da AES Atmos, que foi rebatizada de TIM Fiber. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado você encontra aqui em exame.com. A gente se vê amanhã.